Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma pesquisa, um estudo que foi feito aonde cosmologistas, os cosmólogos do Reino Unido construíram um novo mapa tridimensional da distribuição da matéria escura dinâmica. Então eles estão estudando agora a dinâmica da matéria escura, como que a matéria escura acaba variando ali dentro. A matéria escura, dentro do universo, só para colocar todo mundo naquela mesma página, representa cerca de 80% da massa do universo, mas é uma matéria super difícil da gente identificar. Na verdade a gente não consegue identificar, por isso que ela tem esse nome de matéria escura. A gente consegue simplesmente ver ou entender a relação dela com outros objetos do universo, por exemplo, aglomerados de galáxias, galáxias muito distantes, coisas desse tipo. A gente consegue perceber ou entender a sua influência. Que ela existe, existe. A gente sente nos objetos a influência dela nesses outros objetos, mas a gente não consegue detectar. E fazer um mapa da matéria escura é muito importante para você saber aonde se encontram esses bolsões de matéria escura, esses alos de matéria escura e tudo mais. E aí talvez regredindo no tempo, dando aquela rebobinada na história do universo, talvez os astrônomos um dia, os cosmólogos, descubram a origem da matéria escura e o que é a matéria escura. Esse novo mapa foi feito por pesquisadores do Reino Unido e eles usaram o catálogo, o SDSS, chamado Slow Digital Sky Survey, usaram dados de 900 mil galáxias do hemisfério norte, da parte norte do céu. E por que isso é importante? Porque para você poder saber como está a distribuição da matéria escura, os cosmólogos conseguem traduzir a posição das galáxias em matéria escura. Então, o que eles fazem? Eles plotam essas galáxias com a posição delas muito perfeitas e com isso eles conseguem simular e descobrir por onde anda a matéria escura, ou seja, mapear a matéria escura. Basicamente, é isso que eles fazem, usam modelos cosmológicos muito complexos, quanto mais complexo o modelo cosmológico, melhor será a representação, mas é mais difícil também de representar. Mas foi isso que eles fizeram, então. Eles pegaram no catálogo de 2005 a 2008 as galáxias que estavam ali e 900 mil galáxias estudaram as suas posições, plotaram essas posições com a maior precisão possível e partiram de uma técnica computacional muito inovadora. Na verdade, não é a primeira vez que eu falo de mapa de distribuição de matéria escura. Eu já falei outras vezes aqui no canal. Como eu falo, só estou fazendo agora. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Por favor, cliquem nos cards, porque isso ajuda para caramba o canal. Então, o que esse trabalho tem de diferente dos outros e o que uma simulação tem de diferente de outro, ou que um modelo tem de diferente de outro, ou que um mapa tem de diferente de outro, é a técnica computacional que eles usam para poder gerar o mapa. Nesse caso específico, os pesquisadores usaram uma técnica chamada espaço fásico ou espaço das fases. E isso é muito importante, porque como eu falei no começo do vídeo, eles pretendiam estudar a dinâmica da matéria escura. E essa técnica é especial para isso, porque essa técnica permite não só você plotar com precisão a posição do objeto que você está estudando, mas também o momento desse objeto. E esse momento aí traduz mais ou menos na dinâmica da matéria escura. Então, é muito interessante isso. Além disso, o espaço fásico, o espaço das fases, ele permite que esse modelo que os pesquisadores fizeram agora seja atualizado com facilidade e seja alterado com facilidade. O que os pesquisadores fazem? Eles observam as galáxias, vão lá no modelo, o modelo prevê por onde que andam essas galáxias, por onde que elas têm que passar, como que tem que estar a distribuição delas no universo. Então, eles comparam o dado observado com o modelo que eles fizeram. E aí, eles vão ajustando o modelo aos dados observados. E isso não é fácil de fazer. Esse processo de você atualizar o modelo, alterar o modelo computacional, é algo muito complicado, porque você tem que bolar uma maneira de não ter que rodar tudo de novo, porque senão são meses rodando de novo. Então, você tenta fazer atualizações locais, mas levando em consideração o todo. É algo que não é fácil de fazer. E uma outra coisa que eu queria falar aqui, muita gente escreve aí de vez em quando nos comentários, sobre o fato de que, ah, nada disso é verdade porque só usam modelos computacionais. modelos computacionais são ferramentas muito, muito importantes em qualquer tipo de ciência hoje em dia. Seja em ciências médicas, biológicas, seja na ciência atmosférica, o pessoal usa esses modelos que fazem a previsão do tempo, seja na área do petróleo, é assim que a gente estuda o reservatório de petróleo, que a gente não consegue acessar, e é assim na cosmologia e na astronomia. É através dos modelos que a gente consegue acessar objetos que a gente não vê, que a gente não consegue ver o que são difíceis de serem observados. Então, quem critica o uso de modelos computacionais, dê uma lida mais profundada no que é a utilização desses modelos, porque é muito importante. Então, esse vídeo era para falar sobre isso, contar essa novidade de um novo método, de um novo mapa de distribuição tridimensional da matéria escura, de forma dinâmica, usando espaço fase com espaço das fases, aonde você, além da posição, você plota também o momento das galáxias. Eu vou deixar aqui no link, ou aqui na descrição, o link da onde eu tirei essa notícia, e lá tem o artigo. Então, eu não estou, nesses vídeos aqui que eu estou fazendo, enquanto estou viajando, eu não estou colocando o artigo, porque a edição está sendo o mais rápido possível, porque eu estou sem tempo realmente. Então, façam o seguinte, entre na descrição, lá ela te leva até o artigo, você pega o artigo e dá uma lida, se você quer entender esse lance de espaço das fases, ou espaço fásico, que é muito legal. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui hoje no canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Compartilhe a favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Obrigado pela paciência, pela audiência, e fui. E aí 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 O que é isso?